Fala pessoal, bem-vindos ao canal Enigma do Oriente, mais um vídeo para vocês. Gratidão por estar aqui. O nosso tema de hoje é revelações para a sua vida que a Dona Maria Padilha vai fazer. A Dona Maria Padilha vai dar um conselho para a sua vida. Vamos fazer assim? Conselhos e revelações da Dona Maria Padilha para a sua vida. É um canal, gente, onde o intuito do canal é ajudar você, é trazer para vocês aí um autoconhecimento da sua própria vida, tá? Por isso que é importante vocês ajudarem o canal. Qual é a maneira que vocês podem ajudar o canal? Vocês podem ajudar o canal deixando o seu like, ativando o sininho e compartilhando o vídeo, entendeu? É uma troca de energia. Quero lembrar vocês da nossa promoção, onde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. O WhatsApp está na tela do vídeo aí. A resposta é dada no mesmo dia, de 9h a 18h, de segunda a sábado, tá? Fazemos e desfazemos também qualquer tipo de trabalhos espirituais. Muita gente conseguindo os objetivos através dos trabalhos espirituais também. Gratidão total a todos vocês. Revelações e conselhos da Dona Maria Padilha para o seu caminho, tá? A opção número 1 é o diamante roxo. O diamante rosa, na verdade, a opção número 1. A opção número 2 é o diamante azul. A opção número 3 é o diamante da cor verde. A opção número 4 é o diamante roxo. Faça a sua escolha, mentaliza. Coloque a sua energia aqui, tá? Que costuma funcionar para muitas pessoas. Se você não conseguiu fazer a sua escolha, dê uma pausa no vídeo. Eu vou prosseguir para o vídeo não ficar tão extenso, tá bom? Vamos ver aqui agora com o oráculo número 1. O oráculo vai revelar para você O que a Dona Maria Padilha tem a te dizer? O que a Dona Maria Padilha vai trazer para você de mensagem, pessoal? A energia da mesa é da Dona Maria Padilha das sete roselhadas hoje, tá bom? Tem gente que pergunta Mas a Dona Maria Padilha joga tarô, oráculo? Não, minha querida. É a energia da entidade que está na mesa. Quem está jogando sou eu, ou você não está ganhando a minha banca. Brincadeira fora das partes, pessoal. Vamos ver aqui Qual é a revelação da Dona Maria Padilha para você no dia de hoje. Lembrando que é uma tiragem para várias energias, tá, pessoal? Salve Dona Maria Padilha, que traga a mensagem Que você que está aí vendo esse vídeo precisa ouvir. Opção número 1 O diamante rosa, tá, pessoal? O que a Dona Maria Padilha quer dizer para você? Canal Enigma do Oriente Quem está gostando do canal, deixe o seu like Ative o sininho para receber notificação Toda vez que um vídeo novo estiver no ar, pessoal Revelações da Dona Maria Padilha Para o seu dia, para a sua vida, para o seu mês Vou tirar aqui o conselho também da Dona Maria Padilha para você Porque aqui você merece o melhor Esse aqui é o conselhinho de vocês E vamos ver o que a Dona Maria Padilha quer dizer Vamos lá, pessoal Para você que escolheu aqui a opção número 1 Dona Maria Padilha fala para você Que vem aí nos seus caminhos aí Vem para você novos caminhos, tá? Iniciamos bem, Dona Maria Padilha fala Que você vai ter aí Novos caminhos a ser seguido Vem aí o início ou reinício De alguma coisa que você quer muito Dona Maria Padilha fala Que agora, tá? As coisas vão dar certo para você Eu vejo aí você tendo atitude E com isso você conseguindo Trazer para você inícios ou reinícios Adapte a sua situação, né? Mas o teor da mensagem é que Sua vida vai estar no caminho correto Nos próximos dias aí Posso falar para você também que A maioria de vocês que alguém se afastou Se afastou pela mente E a Dona Maria Padilha fala Que essa pessoa está evitando de esquecer o passado Essa pessoa não consegue te esquecer de maneira nenhuma, tá? Por mais que essa pessoa pensasse que fosse fácil de esquecer Esse ser humano aqui Não consegue te esquecer Não consegue deixar o passado para trás Não consegue seguir o novo rumo E sente saudade sua Recorda de coisas que vocês vivenciaram juntos Essa pessoa aqui não consegue se desligar de você E a saudade é muito grande Com essa saudade, com essas recordações Essa pessoa não fica bem também, tá gente? Não é só você que passou por esse momento de tristeza Esse ser humano também não está nada bem Vejo aqui essa pessoa desejando ter um encontro com você Tem muito desejo sexual aqui Tem muita saudade de você também E isso ainda Essa pessoa é ter satisfação com você Ainda é estar com você De uma forma mais ampla De uma forma mais Harmonia, né gente? Essa pessoa quer você novamente Eu vejo que essa pessoa Hoje está sofrendo Não está bem E aqui a Dona Maria Padilha Fala para você tirar um tempo para você Para você ver o que é melhor para você Para você não fazer Como ela disse aqui Cagadas Para não errar de novo, entendeu? A Dona Maria Padilha Fala para você pensar bem Antes de fazer alguma coisa Que ela vai te dar Uma pessoa leal Uma pessoa fiel Pode ser essa pessoa do passado? Pode Pode ser a pessoa nova? Sim, também pode Mas ela pede para você A partir de hoje Pensar em você primeiro Para você conseguir Fazer boas escolhas Ela manda te dizer Que a pessoa que você quer Que se comunique Vai se comunicar com você Aonde Até porque vocês estão muito ligados A conexão é muito forte, né gente? Então você sente a energia Dessa pessoa próxima de você Por mais que possa ter passado Algum tempo Você não consegue esquecer Essa pessoa E a Dona Maria Padilha Manda um recado para você Que sim Haverá uma harmonia entre vocês Aonde vocês vão se acertar Outro recado Da Dona Maria Padilha Que fala Que para quem está desempregado Você vai se iniciar Um trabalho Ou abrir sua loja Ou abrir algum negócio Ou você vai iniciar Para quem passou Um concurso Vem início Vem novos caminhos São caminhos Que vão realmente Fazer você Conseguir seus objetivos E deixar de vez A dificuldade para trás A Dona Maria Padilha Fala para você Dar o seu melhor Para você Ter essa felicidade Que você tanto queria Vem essa oportunidade De trabalho Melhoras financeiras Sua vida vai passar Por uma estabilidade Forte Vem felicidade Vem satisfação Vem bastante alegria A Dona Maria Padilha Fala para você Não arruma briga Não ter preguiça Não dar muita ideia Para ninguém Nesse lugar de trabalho Que você vai Para você conseguir Seus objetivos Você tem que engolir Um pouquinho de sapo Também E a maioria das pessoas Aqui não engolem sapo Mas Dona Maria Padilha Fala que você vai Viver momentos Maravilhosos aí E tenha fé Que a sua vida Vai começar A entrar Vai começar A entrar No eixo Eu vejo você Subindo degrau Por degrau Até atingir A sua estabilidade máxima Qual seria A sua estabilidade máxima? Ter Entendeu? Aquela estabilidade Que você pode Comprar o que você quiser Viajar Quando você quiser Ou comprar Sua casa Ou comprar O seu carro Dona Maria Padilha Fala que você vai Ter a conquista máxima Seu objetivo Você vai conseguir Ou seja Bons momentos Virão na sua área Financeira também Então desde já Agradeça Dona Maria Padilha Por estar trabalhando A seu favor Agradeça Dona Maria Padilha Por olhar Por você Para você Que está com uma pessoa Está no relacionamento Seu relacionamento Está cheio De altos e baixos Mas vem agora Um novo caminho Do seu relacionamento Onde a pessoa E você Vão ter consciência Da importância Que um tem Na vida do outro E com isso Vocês vão Entrar numa harmonia E reparar Algum tipo De dificuldade Que vocês estão tendo Algum tipo De erros E sim Vocês vão ter Uma estabilidade Harmonia na relação Aonde vocês Viverão momentos Felizes Dona Maria Padilha Fala para você Que momentos favoráveis Estão vindo Na sua relação Vem aí um momento De muito desejo De muita alegria Muita Muita Celebrações E essa pessoa Está nos seus caminhos Vocês têm uma história A ser vivida Dona Maria Padilha Fala para evitar Briga Evitar picolinha Seja mais relevante Essa pessoa Te ama É leal a você Nos sentimentos Por mais que possa Ter errado alguma coisa Teve algum tipo De traição Em alguns casos Mas a pessoa Se arrepende bastante Não quer dizer Que esteja certo Ou errado Quem sou eu Para julgar alguém Mas Vem estabilidade Também nessa relação Maravilhosa Que você já vive Tá bom? Revelações Do número um Da Dona Maria Padilha O diamante Da cor ruxa Qual é a revelação Do oráculo Que a Dona Maria Padilha Traz para você? Vale a pena esperar O tempo divino Está agindo Na sua vida amorosa O que a Dona Maria Padilha Quer dizer? Para você Que está com essa pessoa Que eu acabei de falar Espera Vai Tenha mais paciência Tenha mais Tranquilidade Para as coisas fluir A espiritualidade Está te ajudando Para você Que quer um novo amor Estar afastado Como eu acabei de falar Espera Que tudo vai acontecer No momento certo As coisas estão andando Você vai ter escolhas Aqui vem um momento Melhor na sua vida amorosa Então Independente Da sua história A espiritualidade Diz que vale a pena esperar Você vai conseguir O que você tanto quer Canal Enigma do Oriente Uma tiragem Completinha Maravilhosa Para você Aqui Do diamante Da cor Rosa Salve Dona Maria Padilha Quem ama Dona Maria Padilha Coloque nos comentários Rosa Coloque nos comentários Eu permito Que a Dona Maria Padilha Mude a minha vida Eu permito Eu aceito Eu recebo A felicidade Eu permito Eu recebo O amor Eu permito Eu recebo A estabilidade O emprego A melhora financeira Deixe escrito Com fé Tá gente Leve a sério O que funciona Para muita gente Compartilhe esse vídeo Deixe o seu like Se inscreva no canal Que é importante Muita gente assiste Mas nem todo mundo Se inscreve Infelizmente As pessoas não tem consciência Que quando a gente se inscreve Você ajuda o canal E você é ajudado Deixa eu beber minha água Pessoal Eu tenho uma promoção Onde eu respondo Cinco perguntas Por um valor simbólico O WhatsApp É isso aí Da tela A resposta É dada no mesmo dia De nove horas De eito horas De segunda A sábado Fazemos também Trabalhos espirituais Abertura de caminhos Amarrações O que for Nós fazemos E tem vários relatos De pessoas Que atingiram Esses objetivos Diamante Número dois Coruja Pessoal O diamante Da cor azul Revelação Da dona Maria Padilha Para a sua vida Quem está gostando Do canal Deixe o seu like Ative o sininho Se inscreva Quem quer live Quem quer live no canal Se você quer live No canal Fale pra gente Coloque nos comentários Também Canal Enigma Do Oriente É o canal Da coruja Diamante Da cor azul Revelação Da poderosa Maravilhosa Dona Maria Padilha Lembrando que Todos os oráculos Já são preparados Antes da tiragem Começar Por isso que eu não fico Embaralhando aqui Duas Três horas Entendeu Antes de começar Todos os oráculos São preparados Vamos tirar mais um aqui Mais um conselhinho Aqui Pro pessoal Do número dois Canal Enigma Do Oriente Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vou tirar Essa aqui Pronto Salve Dona Maria Padilha Vamos ver Qual é a revelação Dona Maria Padilha Pra você Pessoal Eu me lembro Que antigamente Quando eu iniciei Jogando Eu falava Opa Tchau Aí todos os canais Falavam Hoje ninguém Mais fala Coisa louca Né Gente Opa Tchau Meu povo Cigano Salve Dona Maria Padilha E toda A sua Família Olha o diabo Aqui Eita Lilia Salve Então pessoal Pra você Que escolheu Aqui O diamante Da cor azul Revelações Da Dona Maria Padilha Pra você Iniciamos aqui Com oito de copas O que é Dona Maria Padilha Quer dizer Com esse oráculo Oito de copas Pessoal Dona Maria Padilha Fala pra você Da seguinte maneira O recado É pra você Que está aí Toda Maria Padilha Fala Que Esse afastamento Que você teve Foi com amor O que é com amor Essa pessoa Virou as costas Por você Pra você Aliás Sentindo amor Tá E hoje Essa pessoa Ela Não consegue Tá Deixar o passado Pra trás Essa pessoa Ela quer se movimentar Tá Pra poder ter felicidade Com você De novo Esse ser humano Aqui Quer concretizar Essa vontade Essa pessoa Que acredita Muito Que você É a pessoa Da vida dele Ou da vida dela Precisou Se afastar Para que Pudesse Ver isso E esse ser humano Aqui Nos próximos dias Vai sim Se comunicar Com você Olha gente Quando eu falo Geralmente acontece Não demora muito não Aqui fala Que uma notícia Inesperada Dessa pessoa Vai chegar pra você Alguém vai te falar Alguma coisa Dessa pessoa Você vai ficar Sabendo alguma coisa Dessa pessoa Que vai mudar Os seus pensamentos Vai te deixar Com vontade De ver Esse ser humano Essa pessoa Aqui Ela já planeja Ela ou ele Já planeja Demonstrar Que não te esqueceu Aqui nós temos Duas cartas De cavalheiros Gente O cavaleiro Sempre remete A notícias Então você Que está vendo Esse vídeo Você vai ter Notícias Desse ser humano Sim Essa pessoa Vai vir Te ofertando amor Vai se comunicar Vai demonstrar Sentimentos Vai tentar Te seduzir Exu Dona Maria Padilha Fala que você Vai ter uma grande Surpresa e rápido Desse ser humano Essa pessoa Vai largar tudo Vai demonstrar Arrependimento Se tiver casado Ou casada Vai se separar E vem atrás De você Preste bem atenção No que está sendo Falado para você Aqui No nosso canal Enigma Oriente Esse ser humano Está sofrendo Está triste Com afastamento Vocês tiveram Não vive um bom momento Está desestabilizado Ou desestabilizada Tá E vai largar tudo Para poder Vim atrás De você Porque Essa pessoa Sente vontade De te ver Tem aquele desejo Familiar Tá gente Essa pessoa Quer ter mais uma chance No amor com você Essa pessoa Que vem querendo Um compromisso Com você E vai dar um ponto Final No ciclo De afastamento Que vocês estão tendo Mas é lógico Que mesmo A cumbeira de plantão Estão aí Tá Porque tem gente Fazendo sim Algum tipo De feitiço Algum tipo De magia Orações Rezas Dançando Lambada Funk Sei lá Tá fazendo alguma coisa Aí E esse ser humano Aí realmente Está ficando doidinho Para voltar Falando sério Agora Muitos de vocês Fizeram algum tipo De trabalho espiritual Que está fluindo Sim E esse ser humano Vai te procurar A pessoa Já está com a cabeça A mil Está com muito desejo Muito apego Muito desejo Sexual E muita vontade De te ver Está virando Quase uma obsessão Essa pessoa Não aguenta Ficar mais tempo Longe de você E nos próximos dias Esse Exu Vai vir atrás de você Com rapidez Tá Eu quero que você entenda Que é Claro Para quem É uma tiragem Para várias energias Quando eu falo Macumba Falo feitiço Falo alguma coisa Também pode ser orações Pode ser rezas Pode ser conversando Com Deus Com Allah Com Buda Depende da sua fé Mas independente disso A sua fé Está trazendo essa pessoa Através do lado Espiritual Vocês compreendem isso? A fé é tudo A positividade É tudo Tá Você materializa Tudo aquilo Que você pensa Com muito desejo Com muita vontade Acreditando Bom Dito isso Vamos para outra Revelação Que está aqui Que a Dona Maria Padilha Traz para você A Dona Maria Padilha Ela quer que eu te fale O seguinte A Dona Maria Padilha Revela para você O seguinte Você que está aí Tá Você tem que deixar O passado para trás Tá Para que você consiga Os seus objetivos O que é deixar O passado para trás? Parar de De se achar A última pessoa do mundo Se não esprezar Se diminuir Se você aprender A fazer isso Você vai sim Receber notícias boas Aonde os seus caminhos Vão estar se abrindo E o que você planeja Vai dar certo Não é a Maria Padilha Pede para você Pegar uma coisa De cada vez Para você se dedicar Aí sim Você vai atingir Os seus objetivos Pessoas que escolherem Esse montinho São pessoas Que querem fazer Tudo ao mesmo tempo E quem quer fazer Tudo Não faz nada 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 Dito isso Se você entender Que você tem que Passar por esse processo De mudança Você vai se tornar Uma pessoa maravilhosa Tá Aí você vai parar De procurar O que você quer Seja homem Seja trabalho Seja o que for As coisas vão vir Até você Entendeu Por que? Você vai estar De uma forma diferente Você vai estar Receptível Ou receptível Pessoas que estão Vendo esse vídeo Aqui São pessoas Que se colocam Como uma pessoa Frágil Pessoa triste Nada dá certo Para mim Pelaria Pelaria Aquelas coisas Pensamento de Fracassado Fracassado Dona Maria Padilha Manda perguntar Para você Você é uma pessoa Fraca Você é um fracassado Você é uma fracassada É isso que você quer Na sua vida Se foi isso Você está Num lugar errado Acorda Acorda Eu vou tirar Essas duas cartinhas Acorda Maria Padilha Manda você acordar Melhorou o pensamento Ficou positivo Dez de ouro Dez de ouro Quer dizer o que Gente Estabilidade Quer dizer o que Chance Oportunidade Concretização Carta do diabo Fala o que Carta do diabo Fala de desejo Materialização Fala de Vontade Fala de instinto Fala de Fala de você Realmente Assumindo Assumindo O seu papel Aqui nesse mundo Fala de materialização Fala de você Acreditar em você Tá E fala de obsessão Obsessão a gente pode até tirar um pouco Mas obsessão também não é ruim Desde que você tenha uma obsessão Em conseguir melhorar de vida Parar de se fazer de vítima Parar de ficar com pena de você mesmo Ou se diminuir Excesso de humildade É defeito também Não esqueça disso Geralmente as pessoas Costumam massacrar Quem tem excesso de humildade Dona Maria Padilha Quer te dar uma corda Tá na hora de você acordar Para as coisas mudarem Essa foi a tiragem número 2 Aqui do diamante da cor azul Vamos ver qual o recado Dona Maria Padilha Através do oráculo do dia Perdoar e aprender Conforme você libera E cura o passado Você experimenta mais amor Em seus momentos Presentes O que que a Dona Maria Padilha Fala pra você aqui Pessoas que estão nesse montinho aqui Do diamante da cor azul São pessoas que passaram Por algum tipo de trauma Algum tipo de tristeza Muito grande no passado Do isso fere em seu coração Por isso que você tem Determinadas ações Então a Dona Maria Padilha Manda te dizer o seguinte Se perdoa Perdoa aquela pessoa Que foi mau caráter Perdoa aquela pessoa Que agiu com imaturidade Perdoar é uma coisa Não estou falando pra você Voltar pra pessoa Estou falando só pra você Perdoar Sabe por quê? Conforme você perdoa Você atrai O positivo pra sua vida Perdoa Não precisa andar junto Não precisa voltar a falar Estou falando de perdão É tirar a mágoa do seu coração Pra que você viva Com mágoa no coração A gente não chega a lugar nenhum Entendeu? A vida é um sopro Passa No estalar de dedos Tá pessoal? Valoriza quem te valoriza Mas perdoa Aquela pessoa Que foi Errada com você Que errou Sabe por quê? A gente tem que mostrar Que nós não somos iguais Aquela pessoa Que é uma meba Que realmente Fez uma coisa muito séria Muito errada com você Você não deve se igualar Aquela pessoa Uma pessoa inteligente Não usa fogo contra fogo Uma pessoa inteligente Ela recua no momento certo Pra depois Ela dar um passo maior Entendeu? É o que a dona Maria Padilha Manda te dizer hoje Que mensagem forte Salve Maria Padilha Vamos lá pessoal Se essa opção Do diamante azul Não foi pra você Assista qualquer uma Das outras duas opções Ou participe Da nossa promoção De 5 perguntas Eu respondo 5 perguntas Por um valor simbólico Nosso whatsapp Está na tela do vídeo A resposta é dada No mesmo dia De 9 horas De 19 horas De segunda a sábado Eu sou Igor Silva Esse é o canal Da minha querida coruja Enigma do Oriente Fazemos e desfazemos Também qualquer tipo De trabalho espiritual Gente que energia Que está aqui Nossa Diamante da cor verde Verde é esperança Deixa eu beber minha água Pra você que escolheu Diamante da cor verde Revelações Da Dona Maria Padilha Conselhos da Dona Maria Padilha Pra sua vida O que que a Dona Maria Padilha Representa pra você Coloque nos comentários aí E coloque as suas afirmações Eu permito a felicidade Eu aceito a felicidade Eu recebo a felicidade Do universo De toda a espiritualidade Canal Enigma do Oriente Dona Maria Padilha Pediu pra dizer o seguinte Aqui ó Tem uma pessoa Claro Tem várias pessoas Já Mas Pra você que é viúvo Ou viúva Dona Maria Padilha Tá pedindo pra você Mandar rezar uma missa Pra pessoa que se foi aí Tá Pra essa pessoa Se afastar de você E pra você Conseguir levar a sua vida Você não está bem Porque essa pessoa Tá muito próxima A você ainda Ou você fica chamando Fica pensando O mundo Dona Maria Padilha Manda você Você que está vendo esse vídeo Rezar uma missa Pra essa pessoa Não precisa ver a missa Não Pra ficar na missa Só reze Peça pra pessoa Peça pra pessoa Seguir em paz Ficar bem Que você vai ficar bem também Entendeu? Com amor e com respeito Faça isso Tá bom? Recado da Dona Maria Padilha Conselho pra você Se foi pra você Coloca aí Nos comentários aí Diamante da cor verde Vamos ver o que a Dona Maria Padilha Tem a te dizer Laru Exu Exu e Mojubá Salve Dona dos meus caminhos Dona Do meu Luar Dona Da minha caminhada Dona Maria Padilha Salve Diamante verde Vamos ver aqui Através do diamante verde Através dos oráculos Qual é a revelação Que a Dona Maria Padilha Tem pra você hoje Quem está gostando do canal Deixe seu like Ative o sininho Se inscreva Compartilhe Esse vídeo Pra você do número 3 aqui A poderosa Maravilhosa Dona Maria Padilha Manda te dizer O seguinte Iniciamos aqui Com a carta Cavaleiro de Ouros Dona Maria Padilha Fala que A notícia E a mudança Que você tanto quer Vai acontecer Tá demorando Cansa esperar Às vezes Às vezes Falta esperança Às vezes Você nem acredita Mais Dá vontade De jogar a toalha Mas a Dona Maria Padilha Fala que Sua hora está chegando Está chegando O momento Onde você vai conseguir O que você Tanto está esperando A mudança Que você tanto quer Na sua vida A Dona Maria Padilha Fala que Você vai iniciar Algo Ou reiniciar Algo Que está Nos seus caminhos E que vai te fazer Muito feliz A Dona Maria Padilha Manda te dizer Que você é uma pessoa Boa Tá Você é uma pessoa Boa E por isso Você vai ter Essa alegria Que você tanto quer Entenda De uma vez Por todas Você é merecedor Você é merecedora De ter Isso que você quer Você sabe O que eu estou falando Você sabe Que é pra você A Dona Maria Padilha Fala que O medo Afasta Esse objetivo De você E ela pede Pra você ter um impulso Mental De entender Que você é merecedor Merecedora De conseguir Essa graça Que você tanto quer Desde o momento Que você tenha fé No coração Tenha fé Acredita Acredite Você vai escolher E vai equilibrar A sua vida E você vai ter Sim A confiança E a certeza Que você vai atingir Seu objetivo Muitos vão entender Porque fala Diretamente pra você Que tá vendo esse vídeo aí Que o seu desejo Você vai realizar Pode ser em todas as áreas Tá pessoal Você adapta Sua situação Que são muitas energias Me veio aqui Uma pessoa também Que tá Pessoas que estão Na cama de hospitais Estão acreditando Não acreditam mais Na vida Que fala Que você vai sim Dar a volta Por cima E pessoas que estão doentes Veio muito forte Aqui a doença Dona Maria Padilha Trabalha também Na cura da doença Não sei se vocês sabem E veio também Aqui novo amor Trabalho Veio pessoas aqui Com certo desespero Então meu amigo Minha amiga Você que tá desesperado Ou desesperada Acredita na luzinha Acredita na sua intuição Pode acreditar Que você vai sim conseguir É apenas um momento Na sua vida Que você está passando E quando você Resolver isso Você vai conseguir Ir muito mais além Entendeu Não jogue a toalha Não deixe que Esse momento Atrapalhe você Pode ter certeza Que você vai atingir O seu objetivo De ficar melhor Tá De conseguir A cura Ou a liberdade De uma situação Que você está no momento Pra você que está Privado da sua liberdade De uma certa forma Você vai conseguir Essa liberdade Tá E fala na área do amor Porque o amor Também machuca muito Quando a gente Não tem o amor Que a gente quer Fé A palavra pra você É fé Fé Propósito Tá E você vai conseguir O seu objetivo A carta nove de ouro A carta nove de ouro De um remete O seguinte Dona Maria Padilha Manda te dizer Manda te dizer Que vem momentos Favoráveis pra você Você está no caminho Correto Pra alcançar seus objetivos E colher Os frutos Que você tanto quer Confiança A palavra aqui Pra opção número três É confiança Verde É esperança Se você tiver isso Vem a estabilidade Que você quer A estabilidade Faz a gente Conseguir nossos objetivos Tá pessoal Estabilidade É uma palavra Que remete A você ter equilíbrio A você ter Bons momentos A você vivenciar O que você quer Eu acredito E a força espiritual Está com você O seu mentor O seu guia espiritual Está trabalhando Pra trazer um novo mundo Pra você Uma nova oportunidade Entenda de uma vez Por todas Hoje você está Por baixo Amanhã Você vai dar A volta Por cima Isso é um fato Adapte a sua situação Mas vem aí Realizações E sucesso Momentos felizes Na sua vida Um ciclo ruim Se fechando E novas oportunidades Surgindo A carta do mundo Chegando Acredita A espiritualidade Está mais perto Da gente Do que antes Eu creio Na sua vitória Eu creio E peço Os meus guias Que nesse exato momento Ajude você A se livrar De qualquer tipo De problema Que possa estar Perturbando a sua mente Ou até mesmo A sua saúde Ou te aureou Salve Dona Maria Padilha Salve Meu povo cigano Salve O povo da Umbanda Oriental Forte essa tiragem Também Gente O que a Dona Maria Padilha Manda te dizer Condependência Os vices Estão afetando A sua vida O que que está Dizendo aqui Gente Acredita Fé Eu abri o jogo Falando de fé Estou dizendo De novo Para você ter fé Acredita no que foi falado Aqui A fé Faz milagres Tá bom Não deixe os vices O desânimo Atrapalhar você Salve Dona Maria Padilha Salve a força da senhora Esse foi o diamante Da cor verde Pessoal Uff Se eu beber a água Aqui está forte Tiragem totalmente Diferente De tudo que eu faço Né Mas eu Eu sou um servo Bom pessoal É Dá até pra ficar tonta A energia é forte Gostou? Deixe o seu like Aí Coloque rosas For a Dona Maria Padilha Pra essa divindade Maravilhosa Pra esse ser De luz maravilhoso Opa 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 Vamos lá Gente Opção número 4 É o diamante Da cor roxa Lembrando a vocês Se não combinou Com a sua realidade Participe das nossas Cinco perguntinhas Tá São cinco perguntas Que eu faço Pra ajudar vocês Preço simbólico Tá A resposta é dada No mesmo dia De nove horas Até as dezoito horas De segunda a sábado E fazemos e desfazemos Também qualquer tipo De trabalhos espirituais O número do telefone Do whatsapp Está aí na tela Do vídeo A resposta é dada No mesmo dia De nove horas Dezenove horas De nove horas Dezoito horas Canal Enigma do Oriente Se você aceita O que foi falado Aqui no Diamante Verde Coloque nos comentários Aí Eu aceito Eu permito As mudanças Que a Dona Maria Padilha Está trazendo pra mim Canal Enigma do Oriente O canal da coruja Salve Dona Maria Padilha Conselhos Pra Dona Maria Padilha Revelações Da Dona Maria Padilha Pra você Que escolheu Diamante roxo Que é a cor Da espiritualidade É a cor Da conexão espiritual Tá pessoal Traz pra cá A sinergia Vamos lá pessoal Bom Ao tirar esse oráculo Como eu falo Pra vocês gente Eu Eu escuto os guias Por isso que eu falo O que eles pedem Tá E ao embaralhar Isso aqui Tá Tem gente que só joga Pelo que aprendeu E pelo que estudou Na verdade eu nem estudei Não sei como eu jogo tarô Mas enfim O que eu estou dizendo Pra vocês aqui É o seguinte Eu acabei de escutar aqui Que a justiça Vai ser feita No seu caminho Escolheu assim O diamante roxo Dona Maria Padilha Fala que vai fazer Uma justiça Na sua vida Você que foi injustiçado Ou injustiçada Pode ter certeza Que a justiça Vai ser feita Entrega na mão Da Dona Maria Padilha E espera que ela vai sim Glorificar o seu nome Que ela vai ainda Fazer justiça Tá bom Recado dado Agora vamos Pra nossa tiragem Deixa eu só tirar Um oráculo aqui Dona Maria Padilha Revela aqui Através do oráculo Pra você Oráculo Da Dona Maria Padilha Pra você O conselhinho dela Estou respirando Que a energia é muito forte Pessoal Bom A Dona Maria Padilha Falou de justiça Já né E ela fala o seguinte A roda da fortuna A roda é o seguinte Pessoal No momento da sua vida Você está lá em cima E no outro momento Você está na parte de baixo Você hoje vive O momento Onde você está lá em baixo Só que a roda vai girar Maria Padilha fala Que vai fazer justiça Na sua vida A roda vai girar Mas uma mudança Que você vai ficar Até assustado Ou assustada Tá Você nem imagina Como o destino Está trazendo uma sorte Pra você Grandíssima Grandiosa Por que eu falo Dessa sorte Grandiosa? Porque a Dona Maria Padilha Fala que a sua vida Vai passar por agitação Positiva Justiça chegando Nos seus caminhos Observem Justiça chegando Nos seus caminhos Uma mudança Favorável A Carta do Sol Fala que se você Fala que se você Terá satisfação Alegria Sucesso Você vai ter Agora Positividade E felicidade Se for na área do amor Você vai ter felicidade Sucesso Numa harmonia Numa amor Com alguém Vou falar Tudo Preste atenção Três de ouro Preste atenção No que vai ser relatado Aqui Três de ouro Fala de sucesso Estabilidade Superação Tá entendendo Tá falando a mesma coisa Que falando a Carta do Sol Duas cartas Em sequência Falando de estabilidade Sucesso Falando de transformação Meu amigo Minha amiga Encha esse comentário aí Eu escolhi a pedra roxa A Dona Maria Padilha Falou comigo Eu aceito Sucesso A estabilidade E fala de novo Oito de espadas O que o oito de espadas Tá falando pra gente Gente Presta atenção Oito de espadas Tá falando Pra você tirar A venda dos olhos Os obstáculos Que você acha Que são grandes demais São pequenos Faz perigualidade Gente Isso é um obstáculo Pequeno Preste atenção Não tenha medo Acredita No que está sendo falado Você Bota mais Conflitos Aonde não tem Seu problema Não é maior Do que a sua felicidade Do que a maior oportunidade De você conseguir Seus objetivos Você vai conseguir Felicidade E estabilidade Vem aí agora Um momento na sua vida Onde as coisas Vão mudar Bastante Na área do amor Você vai ter Um envolvimento Muito forte Com a pessoa Uma paixão Inevitável De acontecer Tá Você vai Viver sem Um relacionamento Onde você vai Surpreender Da maneira Que esse Relacionamento Vai fluir Você vai se Apaixonar Por alguém Ou você vai Sentir um desejo Louco Por alguém Da mesma forma Que essa pessoa Vai sentir Com você Vem uma transformação Muito grande Na sua vida amorosa Pode ser alguém No passado Pode sim Claro Mas pra muitos De vocês É alguém novo Pra tirar você Dessa situação Que você tá tendo De carregar o mundo Nas costas De nada dar certo Vem um momento Muito favorável Aí Justiça Como eu falei De novo Justiça sendo feita Na sua vida Momentos melhores Chegando Equilíbrio Vem aí Um momento De decisão Entenda Entenda De uma vez Por todas Quem te fez mal Vai te pagar Quem virou as costas Volta Você vai escolher Na área do amor Você vai predominar Vem um novo amor Pra você Ou se você quiser O velho Vai ser o velho Mas volta De uma maneira Diferente Aqui é falado Nas outras áreas Como estabilidade Financeira Chegou o momento De você ver O seu valor Chegou o momento De você vivenciar O melhor Da sua vida Vem notícias favoráveis Vem estabilidade Vem equilíbrio Melhora essa cabeça Melhora a cabeça Acredita em você Acredite na espiritualidade A roda tá girando Logo logo É você que vai estar Dando as cartas Entenda de uma vez Por todas Primeiro você Depois qualquer outra Situação Você só depende De você Você só tem você Então você não pode Fraquejar Não é permitido Que você fraqueje Entendeu? Se você fraquejar Não tem ninguém Por você E mais uma vez Dona Maria Padilha Fazendo justiça Nos seus caminhos No nosso jogo Só saiu mulheres Olha que forte Canal Enigma do Oriente Pessoal É o canal da coruja Vamos ver o conselhinho Para vocês É a Dona Maria Padilha Quer te dar Salve Maria Padilha Lua de mel Como eu falei Sua vida amorosa Vai dar um salto maravilhoso Deixe no seu like Rosas Com a Dona Maria Padilha Agradeça Para você ter mais O que comemorar Compartilhe esse vídeo Deixe o seu like Ative o sininho Salve a espiritualidade Salve o ser maior Gratidão